1, 2, 3, GO! Eu tô pensando aqui, dar um trato no cabelo, que esse cabelo aí tá que tá, hein? Ah, e o baile aí? O baile deu ruim, o DJ Rogerinho tocou, mas foi aquele bagulho, né? Não pagou o bagulho lá da... O arrego? O polícia veio aqui e meteu o bala em cima de nós, mas fazer o que, né, mano? Eu vou tá botando a câmera aqui na cabeça aqui, então nós já voltamos aí, fechou, mano? Rapaziada, voltamos aqui, tá ligado? Gordinho na voz, ahn... DJ Rogerinho naquele dia lá, foi o... Foi o crime, tá ligado, mano? Ó, novamente aqui, ó. Quem não sabe, eu vou falar novamente, quem não assistiu o meu vídeo aqui, ó. Aqui é a desova, tá ligado, parceiro? Aqui, o que eu disse? Se teu carro sumiu, tu vem aqui, que tá aqui, tá ligado? Ó a cidade, cidade tá meio calma hoje, tá ligado, mano? Vamos ali pegar uma motoca ali. O patrão já deixou tudo escrito no WhatsApp. Aí só nós montar aí pro local, tá ligado? Uma motoca aqui, ó. Eu vou pegar uma... Vou pegar o carro, não, deixa eu ver se esse aqui tá cheio aqui. Abre aqui. É, tá cheio, tá cheio, tá cheio. E não, só tem esse cheio, cara. É, moto leve demais, parceiro. É o seguinte, rapaziada, vou tá aqui pegando aqui, ó. Os outros gás aqui, nós já volto aí, fechou? Rapaziada, eu botei os gás aqui novo, tá ligado? Ó, já passou um carro aqui, ó. Agora tá movimentado. Eu falei, cidade que tá meio esquisita, pô. Ó. Vamos lá. Ih, parceiro, hoje tem uma entrega lá. Acho que é no interior, o próximo, não sei. Esse aqui é a próxima praia. Vamos lá fazer que ele entrega a monstra. Qual o carro do tiozão? Não, é daquele jeito. Tranquilão, parceiro? Deixa eu ver que tá piscando aqui. Acho que é o farol dele, deixa eu ver aqui na frente. Ah. Não, 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 não. A cidade aqui é complicada, tá ligado? A aceleradinha aqui. Ó, os caras xingando aí. Qual foi, compadre? Ó, doido, passou um quadrão. Aqui, aqui com o bagulho de moto aqui, ó. O speed não, aqui, que eu não tô muito pra fora. Opa. E aqui com a outra mão. Ih, rapaziada, eu tô vendo aqui que é lá pra perto da praia. Tem que colocar pra cêste. Ah, aquele jeito. Pô, rapaziada, eu vou contar pra cês aí. Fui pegar a mina, a papo. Aí de manhã tava aquela mensagenzinha lá no WhatsApp. Não, que não sei o que. O cara, é mesmo. São merda, tá ligado? Que nem aquele João lá. João Paulo. Eu senti um merda, mano. Mas nós tá aqui na correria aqui, entregando o gás aqui, ó. De CGzinha. 125. Escolher se a... Bora, tá aqui. Corre, fica com medo. Ah. Ó, o quarto. Tá dando um código de gírio aqui, ó. A moto aqui só faz barulho, mas o código que é bom não dá. Boa. Esse é mapa, peraí. Vai abrir não, cumpai? Ó, passar daqui. Rapaziada, eu vou desligar aqui porque, tipo, a câmera tá meio sem bateria, senão eu não vou conseguir filmar tudo pra cês. Tem que saber a câmera do celular aí, ó. Tem que saber a câmera do celular aí, ó. Pode ver, tá com aquela qualidade maravilhosa. Ó. Vê se pode dar mais travadinha nessa câmera aí. Vou trocar breve, breve aí. Tentar pegar aquela Google Probe. Probe. Pobre. Google Probe. Agora tu vê, compadre? Ó, aqui eu vejo pra gente saltar daqui, irmão. Vamos lá, rapaziada. Tamo chegando aqui, ó. Vamos lá. Aqui é o bairro dos boys, bairro do Chico. Quem tem dinheiro. Mas não, nós é humildão, né? Tá aqui, 3gzinha. Pior que eu acho que aqui é gás encanado, né? Vai fazer o quê? O cara pediu, nós vai entregar. Peraí, rapidão. Ah, rapaziada. Eu contava pra vocês aí a história aí. Peguei aquele milzão. Milzão, eu guardei 400 lá. Ah, 400 não. Deixa eu ver aqui. Falei as contas. Eu dei 500 de lá. E os outros 500 eu tô guardando. Com mais salários, 450 aí. Vem um dinheirinho bom pra conta essa semana aí. 400 aqui tá no meu bolso aqui. E se der tudo certo aí. Vamos ver por onde dá uma passa. Vai que dá uma passa numa praia. Agora é só achar a casa. Isso aqui é a 3.655. É que tipo, eu sou muito bom em matemática não, tá ligado? Olha os carros. Cara, conversível. Você é duro, mano. Nós com o carro em DC não faz sucesso. Mas não, nós é pop. Bora na quebrada. E a nossa câmera de celular tá dando... Tá dando jeito. Opa, essa casa aqui. Deixa eu ver aqui. Essa aqui não é essa não. Essa aqui, ó. E o tiozão não tem gás não. Olha o gás. Ih, já abriu a garagem. Qual foi? Acho que... É, vamos lá. Já volto aí com vocês aí. Acabei de entregar o gás aqui. Nós vamos lá pra outra meta. Vou aqui, ó. Vou pôr pelas travadas aí nessa câmera aqui. Vou repetir. Breve, breve nós tá trocando. Agora tá mais leve. Só tem 2HX. Agora o bagulho é a X aqui. É descida aqui. Isso aqui é lá na... Carrão, mano. Deu com um carrão desse aí. Eu treinei em moto quanto menos carro. Agora tu vê. Acelerar aqui, então. Mas é, isso aqui parece que dá pra ver a cidade toda, tá ligado? Vamos subir aqui, ó. Caralho, mano. Que top. Peraí, tira a moto aqui dentro. Deixa a moto na inguição aí. Inguição. Inguição. Olha. Aqui não é um dos maiores pontos, não. Mas aqui tem uma vista bonita. Vou pegar um gás aqui nessa casa aqui da frente aqui. Eu espero que vocês viessem aqui. Já rodei, rodei, rodei. Não achei a casa. Vocês viram aqui, ó. Pô, rapaziada. Bota aí. Qual o moto que vocês acham que eu deveria pegar aí no futuro? E eu saio invadindo aqui, ó. Fazer a volta aqui, ó. Isso aqui parece mais um. Lute, mas fazer o que, né? Vou entregar o gás aqui. Já voltamos aí, compadre. Então, rapaziada. Acabei de entregar o gás aqui também. Então tá. Mac, Mac. E, rapaziada. Vocês acham que eu devo cortar o cabelo? Vem nos comentários aí. Vou lançar aquele corte brabo. Vou lançar um cortezinho brabo. Vou botar o bagulho pra descolorir o cabelo. Então vou botar um pretão. Se não, deixei até um lourozinho, mas vou ficar daquele jeito. Eu acho que eu tô indo pro lugar errado aqui, ó. Fazer a volta aqui. Entendeu, tio? O WhatsApp tá meio parado agora, tu vê, mano. Ó. O CGZ embrazou. 60 por hora. Eita. Ó, passamos. Eita. Tá travado aqui na câmera aqui. Mas deu pra passar, hein? Ó. Não fecha nada, não. Desculpa aí pra travada na câmera, rapaziada. Rapaziada, hoje eu não vi o Kraut. O Team Kraut tá nesse mesmo. Deixa eu virar aqui. Acho que é aqui. Acho que o Kraut depois tá trabalhando em dois empregos lá. Aí tá meio enrolado. Vou começar a trabalhar em dois empregos também. Pegar um cabalho aí de entregador. Só entregar, guys. Aí fica meio chato pra trazer pro canal. Trazer, comprar um monte aí também. Tá pensando numa pop. Mas vê aí, deixa aí nos comentários. Novamente, como eu explico. Deixa aí, pô. Bota uma montinha da hora que tu acha que eu deveria pegar, tá ligado? E aí, rapaziada, ó. Oh, como tá calor, hein? Uma praiazinha dessa seria uma boa. E quando eu voltar, eu vou voltar por aqui. Passarelinha. Aqui é fogo até de pinar que qualquer coisa chega usando. Vou ajustar aqui, ó. Vou pegar um gás aqui. Já voltamos aí, fechou, família? Bateada, entreguei o gás aqui. Como você pode ver, tá um calor danado. Aí, junto horário de beirão, junto a calor. E essa primavera. Que de noite ficar frio, de dia calor. Acho que eu vou dar uma encostada na praia. Deixa eu fazer um gato aqui. Ó, rapaziada, não é pra fazer isso aqui, não, hein? Isso aqui eu faço porque eu sou meio doido da cabeça. Toma cuidado aqui, não vi nenhum carro fechar a noite, não vai dar ferrado. Tamo um tombo aqui. Com um gás, não vai dar certo. Mas isso aqui fica da hora, hein? Aqui, acho que o pessoal faz campeonato de grau, de vez em quando. Quando tiver minha magrelinha, vou fazer uns grauzinhos aqui, ó. Só dar uma testada aqui, agora eu vou estar vazio aqui. Entreguei três gás já, ó. Ó. Eita. Vou ajustar a magrelinha aqui. Certo, ó. Aquele jeito, se a morte já fosse minha. Ó a praia, tá cheio de gente, isso é duro, compadre. O surfista do... Caraca, olha aquele barco, mano. É o barco dos meus sonhos, tá ligado? Um dia nós chegar lá, um dia nós chegar lá, basta só questão de tempo. Opa, bom dia, bom dia, minha querida. Ó. Ah, aquele jeito. Tava vendo o relógio aí, agora são... São as... Dez horas, não. Eu tô meio enrolado aqui, que eu tô meio nervoso. Caraca, olha que praia, mano. Eu não sou muito de mim na praia, não. Minha mãe nunca me trouxe na praia. Eita. Eu tô caindo aqui, mano. Olha, mano. Que da hora. É, rapaziada, eu vou ficar aqui, mano. Vou ficar aqui. Terminar o vídeo aqui, que eu vou ficar por aqui. Vou tentar arrastar uma cocota aqui, ó. E pá, pá, pá. Tá ligado, mano? Então é isso aí. Deixa eu botar a câmera aqui na mão. Já voltamos aí. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo do Daily Vlog do Gordinho hoje fica por aqui. E olha o seguinte. Primeiro canal da descrição, repetindo, é o do Kraudin Motovrog. Então já vai lá. Se inscreve e fala que vem pelo Gordinho, fechou, mano? Lembrando, tá? Que a campanha é de bater 5k no canal daquele menino lá do Wanted. E vocês estão fortalecendo muito no vídeo aí, ó. Deixa aquele like maroto aí também. Não esqueça de se inscrever no canal. Que nós traz mais Daily Vlog pro César. Fechou? Agora vamos curtir aquela praiazinha aqui. E é nóis. É isso aí, família. Um forte abraço do Gordinho aí. Fui.